Sabemos do poder e do adversário, mas estamos com muita convicção, com confiança, temos um plano, temos organização, sabemos como é que vai ser o jogo, estamos bem identificados com o adversário, temos uma identidade, jogamos junto ao nosso público e queremos desfrutar ao máximo deste jogo e provar o nosso valor novamente, procurar novamente ganhar em casa e fazer a terceira vitória em casa esta época, respeitando ao máximo o adversário, mas da nossa parte temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para ganhar o jogo. O ano passado já foi, não vai trazer vitória amanhã, não vai trazer pontos amanhã, portanto o ano passado já foi, sabemos que é um jogo novo, foi um jogo onde projetou muitos jogadores na altura e mesmo o Rio Ave na altura porque tínhamos zero vitórias, foi a primeira vitória da época e na altura houve jogadores a fazer grandes jogos. Este ano é um novo jogo, o Porto na minha opinião está muito forte, muito intenso, muito ligado com muitas opções ofensivas, acabaram o último jogo com três avançados e já tinham substituído mais um ou dois, e com dois extremos laterais, portanto uma equipa muito ofensiva, muito trabalhadora à imagem também daquilo que é o Futebol Clube do Porto e aquilo que é o seu treinador. Da nossa parte, como é lógico, nós temos é que aproveitar o momento e como eu disse, temos um plano, sabemos como é que vai ser o jogo, temos ideia de como é que pode ser o jogo, como é que vai ser o jogo. O Porto em 80 jogos perdeu dois ou três com o Rio Ave, portanto isso já lá vai, se a gente for agarrar aí o Porto é super favorito, está super confiante, já ganhou-nos 50 vezes, ganhou-nos no Dragão também, portanto acho que não temos que pensar no passado, nem o bom, nem o mau, atenção, não é por ganharem 50 vezes que vão ganhar amanhã, não é por a gente ter ganho no ano passado, vamos ganhar amanhã. É outro jogo, há sempre muito mediatismo, há sempre muita motivação nestes jogos, sempre muita ambição nestes jogos, nós temos é que estar focados no que temos para fazer. O Costinha e o Guga, como eu disse, eles são jogadores muito profissionais, são meio desimpecáveis e querem ganhar amanhã pelo Rio Ave como querem ganhar para a semana a Casa Pia, portanto vão dar tudo para ganhar o jogo, tal como aos colegas, portanto não vai mudar nada, não é preciso conversas nenhumas, eu sei os jogadores que tenho ali dentro, aqueles que vão jogar vão ser muito importantes, os que vão começar no banco podem ser decisivos para ganhar o jogo ou para levar os pontos que nós precisamos.